E eu já quero aqui meditar na palavra com você Lucas 13 Para tudo aí em nome de Jesus, porque isso aqui é importante Esse é o momento do abraço com Jesus, esse é o momento que você senta no colo dele Esse é o momento em que você desfruta de intimidade É o momento da palavra, é o momento da oração, então não negligencia isso, tá bom? Fica pertinho dele, é o teu pai, é teu amigo fiel Lucas capítulo 13, versículo 10, momento de alimento espiritual Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente Havia 18 anos, 18 anos Ela andava encurvada Encurvada E de forma alguma ela podia se endireitar Uma mulher encurvada que não conseguia andar normalmente Ao vê-la, quando Jesus olha pra ela Jesus chamou-a à frente e disse Mulher, vem cá Você está livre da sua doença Então lhe impôs as mãos E imediatamente ela se endireitou E passou a louvar a Deus Você crê que você vai louvar? Oh, aleluia! Eu quero falar com você nessa manhã Sobre o nosso médico, Senhor Jesus Que cura Que liberta Que faz o torto Andar corretamente Que faz o torto se endireitar Que tira de mim e de você Aquilo que nos deixa encurvados nessa vida E sabe o que é que deixa a gente encurvado? O peso do pecado Sabe o que deixa a gente encurvado? O medo Sabe o que deixa encurvado? As angústias do nosso dia Aleluia Sabe o que deixa a gente encurvado? A nossa fragilidade Em olhar pra nós mesmos E acharmos que não somos nada Que não conseguiremos nada Que não iremos fazer nada Que não temos capacidade pra nada E tem muita gente que me ouve nessa manhã E tá igualzinha essa mulher aqui Encurvado Encurvada Olhando pra baixo É um peso tão grande nas costas Peso de todos os lados A vida financeira tá pesando O casamento tá pesando O trabalho tá pesando Os filhos tão pesando Tudo Vai fazendo com que você se encurve Mas eu quero dizer a você Amado Amado Nessa manhã Que tem cura divina pra você Porque hoje O médico dos médicos Ele preparou essa consulta pra você E hoje tem consulta do céu Consulta médica celestial Hoje você sinta Na cadeira Na sala De atendimento De Jeová Rafa Deus que cura Ele vai conversar com você Ele vai fazer exames E você vai ser curado Porque tem muita coisa aí Que não é pra você Tá carregando Tem muita coisa aí Que não é pra você Estar Insistindo Nessa mesma situação E é por isso que tá assim Jesus ele olha Pra essa mulher E ele identifica Ele diz Epa Tem um negócio aí Que não é pra tá nela Aleluia Amado Quando a gente chega Numa consulta Com o médico A gente diz O que a gente tá sentindo A gente conversa Com o médico A gente se abre A gente fala Sobre tudo E aí o doutor Ele vai Nos examina Ele nos dá O diagnóstico E o que é que ele faz Ele passa Uma medicação Eu vejo aqui Lucas Que também era médico Ele escreveu Esse texto aqui Ele viu Jesus Curar uma mulher Que tava encurvada Eu imagino Lucas Um médico Formado Olhando Jesus Curar alguém Que Não havia cura Para aquela pessoa Aos olhos humanos Aquela enfermidade Não tinha solução Não tinha tratamento Lucas sabia Que não tinha remédio Por mais que ele estudasse Que pudesse curar Aquela mulher Mas Jesus Está aqui mostrando Que o seu poder Ele excede A medicina Meu amado Sabe o que é isso? É Jesus dizendo assim O homem tem limites Mas eu não tenho Aleluia O homem Chega um momento Em que Dali não passa Mas eu passo Eu posso seguir Eu vou em frente Para mim Aleluia Ainda tem solução Ei amado Ei amada Na tua história Tem algo aí Que chegou ao limite Você já fez de tudo E não conseguiu resultados E talvez você olhe e diga Assim acabou Mas Deus está dizendo Não acabou Aleluia O que o homem Não pode fazer Mas Deus Pode fazer Eu vejo aqui Jesus curando A mulher E a palavra de Deus Nos diz aqui O Lucas O Evangelho de Lucas Ou o médico Lucas Ele escreve Que Jesus curou Aquela mulher Imediatamente E eu quero que você Repita essa palavra Comigo Imediatamente Que é uma das formas Que Deus tem de trabalhar Oh glória a Deus Imediatamente Imediatamente Jesus Em alguns momentos Ele trabalha por anos Mas quando ele quer fazer Também meu amado Quando ele também Quer fazer Imediatamente ele faz E que coisa linda Quando Jesus Ele trabalha Desta forma Ele deixa Todo mundo Impressionado Com o poder Que há nele Louvado seja O nome do Senhor Deixa eu repetir Aqui pra você Mulher encurvada Há 18 anos Ela andava Dessa forma E esse era O sintoma dela Esse era o sintoma Da sua doença Quando a gente Chega no consultório Médico A primeira coisa Que a gente faz É dizer o que a gente Tá sentindo Não é É uma dor Na coluna É uma dor Nas pernas Ai doutor Tô com uma dor No joelho Ah doutor Dói tudo Eu não consigo Dobrar as mãos Assim E dói Levanta Aí o médico Levanta Levanta o braço Ai meu Deus do céu Vira O que é que tá doendo É uma dor Na barriga É uma dor Eu acho que é no rim Doutor Eu acho que eu não sei Tá Dor de cabeça Você sai explicando ali O médico vai tateando Porque ele estudou pra isso E o sintoma da doença Vai permitir Com que o médico Saiba qual é o problema Do paciente Eu imagino aqui Esta mulher chegando Diante do consultório Do Senhor Jesus Por 18 anos Ela não conseguia Erguer a cabeça Ela não conseguia Se endireitar Imagina aquela mulher Andando assim Ela só conseguia Olhar pro chão Pro chão e pro chão 18 anos Jesus olha pra ela E Jesus consegue Perceber o que ela tem Eu já vi Pessoas passarem Anos e anos e anos Para receberem Um diagnóstico médico Pra saber o que elas tem Mas o Senhor Jesus Ele olha pra você E ele sabe exatamente A tua dor Aleluia Aleluia Ele sabe exatamente O que está fazendo Você andar encuvado Eu não sei O que você está passando Eu não sei O que você tem Muito menos Sei o tamanho Da tua dor Mas o Senhor Jesus Sabe cada detalhe De tudo Ele sabe O que você está sentindo Muitos me ouvem Agora que não conseguem Sequer levantar A sua cabeça Por conta De uma tristeza Tão grande Que tomou A sua alma Seja um problema Seja um problema Seja um problema Na família Seja um problema No casamento Seja uma traição As pressões da vida As dificuldades financeiras Aleluia Está olhando para baixo Não conseguem Não conseguem olhar para frente Para visualizar um futuro melhor E muito menos E muito menos consegue olhar para cima Jesus está te convidando Você ligou o seu rádio Está aí na 88.1 Você está ligando aí No Facebook No Instagram No Youtube Não é coincidência Deus está falando hoje Para você Dizendo assim Olha Eu sou o médico Dos médicos Para curar a tua dor Sinta-se no consultório Do Senhor Jesus Nessa manhã Agora você precisa Falar para Ele O que você está sentindo Eu comecei perguntando Se você já conversou Com Jesus hoje Amado Amada do Senhor Eu preciso Conversar com Jesus Falar para Ele O que eu estou sentindo Falar para Ele Os meus sintomas Eu preciso contar A minha história Para Jesus E eu faço isso Através da oração Quando eu estou No consultório médico Eu conto a minha história E através da minha história O médico Ele faz o diagnóstico E o que é que ele faz Ele examina a pessoa Ele pede algum exame clínico Ele Ele vai fazer toda A anamnese Para que ele possa entender ali O que é que aquela pessoa tem Eu imagino o Lucas Que escreveu essa história Como médico Ele olhando aquele problema E eu imagino ali Ele pensando assim Ah Esse problema Que essa mulher tem Que ela não consegue andar Reta Que ela não consegue andar Normalmente Quem sabe É proveniente de uma queda Quem sabe Ela fez exercícios físicos Muito Muito fortes Enfim Ou porque ela não se senta Corretamente Imagino O médico Lucas Olhando para aquela mulher Com os olhos Materiais E ele tentando entender O porquê da doença Daquela mulher Porque ela não conseguia Se erguer E olhar para frente Mas o médico Jesus Ele olha com os olhos Espirituais E ele deu Diagnóstico Que nenhum Médico Aqui da terra Poderia dar Nenhum Exame Clínico Poderia Detectar A doença Daquela mulher Aleluia Satanás Trazia aquela mulher Presa Fazia 18 Anos 18 anos E Jesus Sabia da história Dela Ei Jesus Jesus sabe tua história Jesus sabia O momento Que aquela mulher Foi aprisionada Pelo inimigo Como Clarissa Não sei Talvez por uma mágoa Talvez por um ressentimento Que ela carregava No seu peito Talvez por uma falta De perdão Ela não conseguia Perdoar E ali ela foi Possessa O diagnóstico Foi que O problema Não era físico Mas era espiritual E aqui a Bíblia Me dá margem Para entender Que muitos problemas Que nós temos São de origem espiritual Mas o nosso Jesus Ele é Deus De libertação E hoje ele dá O diagnóstico A você Deixe Jesus Te examinar Deixe Jesus Ver aí o teu problema Deixe Jesus Olhar pra você E trabalhar Na sua vida E fazer aquilo Que o médico Não pôde fazer Por você Até hoje E fazer aquilo Que ninguém Pôde fazer Por você Até hoje Tratamento Depois Depois do sintoma O diagnóstico Tratamento Quando a gente Sai do consultório A gente sai com o que? Com a receita Aleluia Oh aleluia Uma receita Amado Uma receita E tem uma receita Do céu Pra você hoje Quando Jesus Olha pra aquela mulher Ele identificou O problema dela Ele deu o diagnóstico E Jesus Tocou ela Pra que ela fosse curada Isso mostra Que o tratamento De Jesus Pra cura espiritual E eu quero aqui Abrir um parênteses Bem grande Amado Amada Do Senhor Tem muita gente Que tá doente E eu não quero Com esta palavra Aqui afirmar Que toda doença É espiritual Em nome de Jesus Não me entenda assim Não me entenda assim A gente fica doente Porque a gente come mal Porque a gente toma Muita Coca-Cola Porque a gente come Muito McDonald's Porque a gente come Muita gordura Muito açúcar A gente fica doente A gente fica doente Por um tanto de coisas Fica doente Por problemas hereditários Amém Eu não estou afirmando isso Mas eu estou afirmando E a Bíblia Quem afirma Eu estou afirmando Baseado na palavra de Deus Que tem muita coisa Que a gente precisa Consertar E que tem tratamento Do céu Para doenças espirituais Neste caso aqui Esta mulher Estava doente E você precisa Olhar pra dentro De si mesmo E pedir a Deus Senhor Mostra-me Mostra-me Oh Deus Se a minha doença É espiritual Talvez você não esteja Andando encurvada Literalmente Mas o teu coração Está encurvado Talvez você não está Andando Olhando pro chão Literal Alguns ficam assim Tem gente que está Numa tristeza tão grande Que a gente olha pra ele E diz Meu Deus do céu Misericórdia Como é ruim Até estar perto Dessa pessoa A pessoa já tem A testa franzida Assim de tristeza De amargura A pessoa não consegue Andar realmente Ereto Porque é um peso Tão grande Tão carregado É tão difícil Conver com essa pessoa Tem muita gente Que me ouve e está assim Para estas Tem tratamento Tem remédio Aleluia Aleluia Jesus está dizendo Nessa manhã Olha Mateus 11 28 29 30 Vinde a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu Vos Aliviarei Meu irmão Isso aqui é promessa E não é o político Que está prometendo Não Não é teu patrão Que está prometendo Não É Jesus É aquele Que não volta Atrás Nas suas promessas Eu prometo E me esqueço Você promete Já sabendo Que não vai nem fazer A gente faz assim Tá Tá Vou Faço Conte comigo Aí a gente pensa Que Jesus é assim Que nem a gente Tem uma promessa Para você Vinde a mim Jesus está chamando Isso aqui Amado É promessa Ele chama Com a promessa Tá cansado Tá sobrecarregado Tá encurvado Aí Jesus está dizendo Olha Tem alívio Eu Vos Aliviarei Glória a Deus Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração E achareis descanso Para vossas almas Porque o meu julgo É suave E o meu fardo É leve Aí Jesus toca assim Olha Meu irmão Isso aqui é a receita É você chegar Para Jesus Ele quer curar A tua enfermidade Ele quer tirar De você Esse fardo Pesado Siga esse tratamento Em nome de Jesus Receba o seu toque Seja chirurgiado Nesta manhã Pelas mãos Do nosso Deus Você que está aí comigo Eu quero já chamar você Para orar Para você estar em tratamento Com o médico Jesus Porque ele tem um remédio Para essa tua enfermidade O remédio que você ainda não conseguiu Achar Talvez você já gastou Gastou energia E gastou o seu dinheiro Buscando um remédio eficaz Para a tua doença Mas o nosso Senhor Jesus Está dizendo assim Eu sou o remédio Eu sou a cura Eu curo toda e qualquer Enfermidade Seja curado Seja curado Amado, amada Eu finalizo essa palavra Dizendo que aquela mulher A mulher encurvada Há 18 anos Ela talvez tivesse ido A muitas consultas Médicas da época Talvez ela tivesse feito exames Tomado muitos remédios Mas ela não foi curada Mas quando ela encontrou com Jesus A cura foi definitiva E hoje o Senhor Ele faz o diagnóstico Do teu problema Ele te examina Através do Espírito Santo Que a Bíblia diz Que eles são das nossas mentes E os nossos corações Se você hoje Está como essa mulher Você não consegue se erguer Você sente dores Dores na alma O fardo está pesado O Senhor Jesus Está dizendo assim Minha filha Hoje Eu estou te consultando Hoje Eu te dou o diagnóstico E hoje Eu te curo Hoje Eu te curo Hoje Eu te curo Você crê Amado Você crê Minha amada Aleluia Seja conforme A tua fé Minha filha Hoje Deus Ele te dá Uma injeção E não É uma injeção De medicamentos É uma injeção De ânimo É uma injeção De alegria Hoje o Senhor Jesus Ele põe a mão Sobre a tua cabeça Para te examinar E ele expulsa Ele expulsa Toda enfermidade Todo espírito Opressor Todo medo Toda tristeza Sinta a mão Do Senhor Jesus Sobre a tua cabeça Nessa manhã Eu quero orar por você Eu quero orar com você Eu quero orar com você